Um adversário direto, nós seis, eles quatro, o Cerro quatro, um jogo com a qualidade, com a dificuldade que nós sabemos que tem. O líder e o vice-líder se enfrentando. Jogar bem. Jogar igual jogou o segundo tempo contra o Santos. Manter um padrão, quando oscilar, não oscilar muito dentro do próprio jogo. Isso vai gerando maturidade, vai dando equilíbrio à equipe, vai dando consistência, vai dando confiança à equipe. Antes eu jogar bem, depois os resultados, sim, passa a ser um adversário direto. Nos deixa numa condição boa o fato de nós termos vencido os dois primeiros jogos, mas é só um início bom, ela tem que se confirmar.